E aí, belezinha? Neguinho, vamos pra Okinawa? Bora? Você sabe que meu aniversário é em julho e você quer saber, eu vou dar um rolezinho lá em Okinawa É, eu moro muito tempo aqui e nunca fui lá pra aqueles lados Na verdade eu nunca viajei muito aqui no Japão, né? Sempre fui bastante assim, meio perto de casa e não tá muito esquentando a cabeça com o negócio de sair pra rua não Daí, mas eu tive vontade, o pessoal fala que é igual o Brasil lá, tem gente que já foi e fala que lá é bonito, lá é igual o Brasil, tudo E daí o que mais me incentivou aí foi o... que eu fiz uma vez um vídeo lá, aquela que faz aquela coisa na cabeça da gente lá A Dani, hipnose, né? Faz hipnose Daí tinha um rapaz lá também, que também era de Okinawa, daí ele falou, não, vai lá, é barato, ele me incentivou bastante Então eu vou lá em Okinawa, daí eu comecei a procurar passagem barata, eu como que sou, que eu gosto de fazer umas coisas bem baratas, assim, tudo E descobri, daí fiquei pesquisando nos aplicativos e tudo, e achei passagem por até 3, 4 mil iens Imagina, tem gente que tem sonho de ir pra Okinawa, tem gente que acha que tem que trabalhar 2, 3 anos pra poder ir pra Okinawa A gente tem que gastar 300, 150 pau E tem passagem por 3.400, 3.900, tudo Lógico, depende do dia Então daí no aplicativo eu achei e de volta por 14.600 eu vou pagar Pra você ter uma ideia como é que eu vou pagar isso aí, é tudo eletrônico e tal Eu vou pagar na conta do celular A fatura da passagem vai vir na conta do celular E eu vou em julho, vou dia 22 de julho e volto dia 25 Imagina, neguinho O negócio é tão barato, aqui do lado, duas horinhas de voo, aqui do lado, muito barato, é quase merreca E a gente fala, vamos deixar pra depois, deixar pra depois E você nunca faz o negócio, você nunca vai, sempre deixando pra depois Tem passagem aí pra China, pra Tailândia, tudo perto aí, barato demais E a gente achando que, ah, quando tiver oportunidade Ah, daí eu vou descansar um pouco, daí eu vou tirar um tempo pra dar um rolê Daí não, neguinho, se você pesquisar você pode achar barato E se você não dá um de doido, você quer saber, vamos fazer reserva de negócio aí, velho Pra gente saber, velho, porque o dia vai chegar Parece que é longe, porque a gente brasileira, a gente quer tudo no dia, né, tudo no dia Então, o que acontece? Agora é mês quatro, cinco, seis, sete, mais três meses E a maioria dos brasileiros não gosta de fazer esse tipo de compromisso Ou pagar antes, deixar bem no esquema pra ir depois Mas só que daí, neguinho, você faz agora, você dá um de doido, faz o negócio Mesmo que seja barato, mas quando chegar no dia você vai, velho Tá entendendo? Tá entendendo? É a pegada do neguinho Então, qual que é a ideia? A ideia do neguinho é o seguinte É ir pra o que não e mostrar uma maneira mais barata Mais econômica, assim, mais simples de fazer as coisas, né E daí se der certo lá, daí eu posso ir pra outros lugares também, claro Mas a ideia é viajar da maneira mais barata Ver os pontos mais baratos de fazer vídeo, assim, as coisas mais baratas que tem As opções, assim, bem legais Simples, barato, que você pode descansar Tirar uma chifrinha E é nóis, neguinho Quer saber? E que se você vai pro Nesse Carver Onde é que eu tenho que visitar lá E se você não foi, o que você tem vontade de saber? Vai ser folga do meu trampo mesmo Tchau!